Se você acha que o combustível tá caro, que a carne tá cara, que a inflação tá comendo solta, que o dólar tá muito alto, fica tranquilo que o ministro Paulo Guedes tá trabalhando pra garantir que esses preços continuem aumentando até a geração dos seus netos. Que merda, hein? Sabia não? E que eles já nasçam completamente endividados pra pagar o populismo de Jair Bolsonaro no curto prazo. Vamos explicar exatamente como Paulo Guedes não só não trabalha, como tá trabalhando pra destruir conquistas históricas de estabilidade econômica, de estabilidade monetária do nosso país e como isso compromete as futuras gerações, como isso compromete seus filhos, como isso compromete os seus netos e precisa ser denunciado imediatamente. Mas não sem antes você apresentar aquele projeto de lei orçamentário pedindo crédito especial pra você fazer aquela suplementação no orçamento, quebrando a rega de ouro, tomando empréstimo pra pagar a despesa corrente no botão de se inscrever no canal e clicar no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que contra esse aumento absurdo dos preços nos combustíveis, nos alimentos, contra o completo descontrole das contas públicas, contra o estouro do teto de gastos, contra o estouro da lei de responsabilidade fiscal, contra a destruição de tudo que faz com que o nosso país tenha uma economia minimamente sólida e a gente não chegue num patamar de uma Argentina ou de uma Venezuela, vamos ter manifestação dia 12, dia 12 de setembro, você que puder ajudar, manda o pix, se não puder mandar pix, compartilha o vídeo, compartilha os memes, faz grupo da família convocando todo mundo, participa, esteja presente, já estamos aí com praticamente 100% da população vacinada com a primeira dose, até o dia 12 vamos ter aí 70, 80% vacinado já com a segunda dose, vai ser o momento de dizer basta ao governo que está aí e ao desastre econômico que a gente está vivendo hoje, que você está sentindo na pele, principalmente você que empreende, você que gera emprego, que gera renda, que agora está assistindo o Paulo Guedes querer aumentar imposto no meio da crise, aumentar imposto no meio de uma das piores crises econômicas que a gente tem na história do país, com boa parte, principalmente dos comércios, dos serviços quebrados, a indústria que praticamente já não existe mais e a preocupação do governo é arrecadar no curto prazo para potencializar Bolsa Família e ter ganhos eleitorais e não é nenhuma mudança estrutural no Bolsa Família, é ter só uma receita no curto prazo para você aumentar no ano eleitoral e depois já diminuir de novo, nem para fazer um aumento estrutural, uma reforma estrutural no programa o governo serve. Mas vamos falar sobre a PEC que passou um pouco despercebida, muito por causa do turbilhão que a gente vive, da quantidade de crimes cometidos pelo Presidente da República, das polêmicas inúteis que ele gera todos os dias para tentar criar essa cortina de fumaça e tirar a nossa atenção do que realmente importa. E o que realmente importa é o futuro do nosso país e das próximas gerações. O governo está propondo na PEC da pedalada, na PEC dos precatórios, não só o calote em pessoas que têm títulos que são credores do governo, que deveriam receber dinheiro do governo porque foram prejudicadas pelo governo e venceram em ações judiciais. Não só a gente tem essa pedalada, como a gente tem a permissão para que o governo quebre a regra de ouro. Parece uma coisa distante, mas é basicamente o seguinte, o governo não pode se endividar para pagar despesas do dia a dia. O governo não pode passar o seu dinheiro no cartão de crédito, no cheque especial, para pagar o almoço e a janta. Ele não pode pagar salário de servidor, pagar previdência, pagar o que quer que seja, tomando empréstimo do futuro. Ele não pode obrigar que as futuras gerações paguem por gastos, por despesas das gerações atuais. Isso primeiro, você tira completamente a capacidade de governar dos futuros Presidentes da República, que vão herdar uma dívida impagável e que vão ficar sem capacidade nenhuma de promover investimentos em áreas essenciais, porque vão ficar reféns da dívida. E segundo, as próximas gerações que já nascem endividadas, sem ter nenhum tipo de benefício, sem nunca participar de nada que está sendo feito agora pelo governo, ou que será feito no próximo ano eleitoral, que a gente sabe que tem um programa robusto de inauguração de obra e de concessão de benefício para o governo cumprir a sua agenda eleitoral. E agora, eles querem basicamente que o governo possa quebrar a regra de ouro, que eles possam endividar os seus filhos, possam endividar os seus netos, sem autorização do Congresso Nacional. Que não passe pelo Congresso Nacional, hoje, se o governo quiser quebrar essa regra, como quebrou nos últimos dois anos, precisa de aprovação do Congresso. Eles querem acabar completamente com a regra de ouro, sem precisar mais de autorização do Congresso Nacional, eles podem se endividar infinitamente, fazendo com que a inflação, os juros, o dólar para o Brasil, que os seus filhos vão herdar, que os seus netos vão herdar, já estourem em razão do governo que a gente está vivendo hoje. Essa é a situação dramática que a gente está vivendo. Já comprometeram completamente o nosso presente. A gente já está no presente com educação básica. A gente já perdeu uma geração inteira de crianças que ficaram sem educação. O Brasil é o país que mais demorou para retornar às aulas, sem programa de conectividade por parte do Ministério da Educação, pelo contrário. Bolsonaro vetou o programa de levar a internet para as crianças terem acesso à educação nesse período difícil. Saúde nem se fala, é um completo desastre da gestão federal que não tem. Hoje você está com o Ministério completamente abandonado, completamente acéfalo. Em todos os setores, então, o governo está apresentando economia, nem se fala, criação de empresa estatal, aumento de salário para quem já recebe o teto do funcionalismo público, para quem já recebe R$39 mil, aumento de preço de todos os alimentos, inflação histórica, desde o governo Dilma e alguns índices até superando o governo Dilma de inflação, como o do aluguel. Quem paga aluguel está sentindo na pele, sabe bem, o preço do governo Bolsonaro. Então, não bastasse ele já comprometer o nosso presente, não bastasse ele já comprometer as nossas contas públicas. Hoje ele está comprometendo o nosso futuro. Ele está garantindo que esse Brasil desastroso, que esse Brasil quebrado, que esse Brasil de pobreza, que esse Brasil de miséria, permaneça endividado até que o seu filho pague essa conta de alguma maneira. Gastando já, nesse exato momento, dinheiro que deveria existir para governos futuros. Endividando, passando, usando o seu nome, colocando o seu nome no Serasa para pagar a campanha eleitoral antecipada, para pagar a despesa de programa eleitoreiro. É isso que está acontecendo nesse exato momento e isso precisa ser barrado. Você já tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando em aumentar o programa social, tirando do teto de gastos e sem criar receita nenhuma, sem cortar na carne. A gente sabe muito bem onde isso vai parar. Imprimir dinheiro para o programa social só vai gerar inflação. Não vai adiantar nada aumentar o valor do programa social, se no final das contas a moeda está valendo menos. Você está aumentando na mesma proporção que você está roubando o poder de compra do mais pobre, que é o mais pobre que é o mais afetado pela inflação. A gente conhece o Brasil da inflação, como é que ele é. A gente conhece o Brasil da insegurança, a gente conhece o Brasil que aumenta preço todo dia, de gente desesperada para fazer supermercado. A gente conhece o Brasil de prateleira vazia, com controle de preço. A gente já conhece esse país e esse caminho. E a gente não quer voltar para isso de maneira nenhuma. Muito menos, muito menos, garantir que esse retrocesso seja perene, garantir que esse retrocesso dure para as próximas gerações. Por isso é tão importante a gente ficar atento para a pauta que realmente importa no país, que é a pauta econômica que está retrocedendo, a pauta política do país está retrocedendo. O combate à corrupção está retrocedendo, a economia está retrocedendo. Estamos vivendo um momento de pleno retrocesso no nosso país, como poucas vezes a gente viu antes. E isso já está chegando nas futuras gerações. E é o nosso dever moral, você que é um liberal, você que é um conservador, a natureza do conservadorismo é o quê? É um pacto entre gerações. Você tem um acordo com os seus antepassados, de preservar o seu legado, de manter suas tradições, de manter a sua cultura. E você tem também um pacto com as gerações futuras. Você já tem um pacto com os seus filhos, ainda que eles não tenham nascido. Você já tem um pacto com os seus netos, ainda que eles não tenham nascido. Você já tem um pacto de preservar o mundo, de preservar o seu país, de preservar o lugar onde você nasceu, para garantir que os seus filhos e netos tenham uma vida decente, uma vida digna. Então, o dever de um conservador nesse exato momento é preservar o país para garantir que as futuras gerações não sejam comprometidas por um projeto populista e autoritário de poder. Por isso, a gente precisa tanto dar atenção de vocês, tanto para o retrocesso tributário, que está sendo pautado na Câmara dos Deputados, com o aumento de imposto, tanto também para a PEC da pedalada, que vai endividar as futuras gerações, se a gente não fizer nada, se a gente não atuar desde já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus